Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito da vitória importantíssima do Clube do Remo diante do Sampaio Corrêa pela Série C. O Leão vence uma partida de seis pontos, se afasta um pouco da zona de rebaixamento e traz um alento aí para o seu torcedor, principalmente em relação ao esquema tático trazido pelo técnico Rodrigo Santana. E o Leão também que quebrou um tabu de 22 anos aí diante da equipe do Sampaio. A gente vai explicar para vocês nesse vídeo e falar também aqui sobre um pouco do porquê que o Remo sofreu tanto nessa partida, que poderia ser um pouco mais tranquila para a gente nessa recuperação na atual competição nacional. Antes, eu peço muito que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remitistas do Brasil e do mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio e o patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Eu não coloquei fé no jogo do Clube do Remo, não apostei no Remo, mas apostei em gols. Coloquei lá que iriam sair dois gols no jogo do Leão Azul Paraense e também profetizei na vitória do Real Madrid, que confirmou o 15º título na Liga dos Campeões da Europa. Impressionante ser o Real Madrid, né? E o Vini Júnior marcando também seu gol e, se Deus quiser, será o melhor do mundo em 2024, se a FIFA não sacanear. Mas esse final de semana segue com várias partidas pelo Brasil e pelo mundo. Você pode pegar a câmera do seu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição, utilizando o cupom chave gemista ou também clicando no link que vai ficar no primeiro comentário fixado, se cadastrando no nosso link exclusivo. Você também concorre a uma camisa oficial do Clube do Remo. Bete nacional, a Bete do Brasil. Recalto também da Araguaia Cervejaria, sempre presente nos jogos do Clube do Remo em Belém. Domingo que vem, lá no Baianão, vai ter o Beer Truck da Araguaia Cervejaria. E também você pode conhecer o espaço que fica na Vila Container, número 62, na Avenida Magalhães Barato. Espaço climatizado para você resenhar com seus amigos, saboreando o melhor chopp do Pará. Bom, galera, bora começar a conversar aqui com vocês sobre o jogo de hoje do Clube do Remo, diante da equipe do Sampaio Corrêa. Foi um jogo em que trouxe algumas novidades na escalação. O Clube do Remo entrou numa espécie de 3, 4, 3. Isso num desenho ali divulgado nas redes sociais, porque o Remo, na verdade, na minha opinião, ele jogou numa espécie de 3, 6, 1. O Remo povoou bastante o meio campo e essa movimentação dos jogadores, trocando o tempo todo de posição, dava liberdade para que esses atacantes chegassem no último terço do campo. Tanto o Marco Antônio, o próprio Jaderson, o Pavane, que não fez um bom jogo, na minha opinião, mas também colaborou ali no meio campo. E o Paulinho Curuá ficando um pouco mais para dar essa proteção à defesa. E os laterais subindo também para ajudar ofensivamente, porque a defesa estava com 3 homens. Era o João Alfonso, o Lígia e o Bruno Bispo. E o Raimá e o Diogo Batista atuando como alas. Pelo lado direito, eu não gostei muito da atuação do Diogo Batista. Achei ele um pouco tímido, um pouco ainda inseguro, talvez pelo fato de não estar entrosado com o atual elenco. E ainda tentando entender essa nova ferramenta de trabalho do Rodrigo Santana, ele foi um pouco abaixo, na minha opinião, mas não comprometeu também. E na esquerda, o Raimá, que fez um jogo bom ofensivamente. Sofreu defensivamente com as descidas do Pimentinha. Inclusive, quando o Remo baixou as linhas depois que fez o primeiro gol, o Remo ficou ali com 5 homens na defesa. Baixava os laterais e baixava também os 3 zagueiros. Mas, antes do Remo deixar de jogar, era uma equipe que controlava muito bem o jogo, sabia verticalizar a bola com qualidade para chegar no campo adversário. Teve alguns lances em que o Jaderson encontrou o Raimá e o Raimá cruzou ali para dentro da área para buscar o Ítalo. Teve o lance também que o Marco Antônio encontrou o Ítalo, ele cortou para o lado esquerdo e finalizou, até que saia o gol. Uma jogada que o Remo rouba a bola no meio campo. Olha só a importância. Se não me engano, foi o Paulinho Cruá que roubou a bola, encontrou o Lígia que tocou para o Jaderson. Jaderson infiltrou e rolou para o Raimá, que foi muito feliz na cavadinha e fez um golaço, vencendo ali o goleiro Felipe e abrindo o placar para o clube do Remo. Eu imaginei que o Remo iria manter essa postura de posse de bola para controlar o jogo contra o Sampaio. Mas não, o Remo recuou, baixou as linhas, o elenco entendeu ali que era momento para baixar as linhas e o Sampaio foi para cima. Só que o Sampaio não à toa está aí a sete jogos sem vencer na competição. É uma equipe que mostrou muitas deficiências, principalmente no último setor, no ataque. Quando tinha essa posse de bola e tinha essas oportunidades cara a cara com o Marcelo Rangel, o Sampaio Corrêa desperdiçou várias vezes. No primeiro tempo o Remo recuou demais, teve o lance que o Pimentinha cortou para o meio, a bola desvia, o Marcelo Rangel até dá um soco na bola, a bola sobe, bate na trave e o Remo escapou no primeiro tempo ali de uma pressão que poderia ter voltado para o intervalo com o empate. E aí veio a preocupação. Pô, como é que vai ser a postura do Remo no segundo tempo? Será que o Remo vai manter essa postura defensiva, recuada? Cara, a sorte começou para o nosso lado, né? No segundo tempo a gente consegue roubar uma bola com o Marco Antônio, que encontra o Jaderson só brigando com um minuto ou dois do segundo tempo. O Remo vai lá e abre o placar na segunda etapa com o Jaderson. Perdão, amplia o placar com o Jaderson na segunda etapa. E aí todo mundo imaginou, pô, o Remo vai finalmente ter um jogo tranquilo na Série C, vai conseguir ter uma vitória tranquila e a gente vai conseguir sair dessa situação. O Remo novamente tem aquela postura que a gente não queria que acontecesse, né? Ele recua demais, dá campo para o Sampaio Corrêa, que apesar da qualidade ruim da equipe do Sampaio, conseguia, de alguma forma, né? Ou encontrar os espaços que o Remo dava. O Remo parou de ganhar as segundas bolas à frente da área e começou a dar muito espaço para o Sampaio. E foi com esse espaço que o jogador lá da equipe do Sampaio conseguiu o espaço para chutar de fora da área. O Pavani, inclusive, não foi marcar, não foi fechar o lance. Ele chuta de fora da área e a equipe do Sampaio consegue ali marcar o seu primeiro gol. E depois segue numa pressão muito grande. O Pimentinha no mano a mano, mano a mano com o Raimar, mano a mano com o Bruno Bispo, ganhou quase que todas. E a equipe do Sampaio perdeu outras oportunidades para empatar a partida. Bola na trave, Marcelo Rangel fazendo grandes defesas. E o Remo, que só tinha aquele lance do gol do Jaderson no segundo tempo. Aí o Rodrigo Santana faz as alterações, coloca Cachoeira, coloca Vidal, Italo, perdão, Ribamar. E numa das raras oportunidades, um cruzamento por Ribamar, ele consegue também perder. É impressionante como ainda dão chances por Ribamar. Agora na era, Rodrigo Santana segue dando oportunidades por Ribamar. e poderia ter saído caro, porque se o Ribamar perde aquele terceiro gol ali e o gol do Sampaio saísse no segundo tempo, a gente poderia ter tido um prejuízo muito grande no placar. Teria um pecado se o Remo saísse com esse empate na bagagem, até mesmo com uma derrota, até mesmo com as pretensões que o Remo ainda tem no campeonato, que é de ainda tentar uma classificação. Remo vence um jogo importante, jogo de seis pontos, contra o adversário direto, dá uma respirada, está agora a cinco pontos do Z4, mas não pode baixar a guarda. Comemora hoje, como disse o treinador Rodrigo Santana na coletiva pós-jogo, mas já foca no São Bernardo no próximo domingo. A equipe paulista, comandada por Ricardo Catalá, ex-técnico do Clube do Remo, em casa no Baianão, domingo às 19h. Tem que vencer esse jogo para seguirmos nessa recuperação. O Rodrigo Santana falou muito sobre confiança, sobre a questão também da parte física, e isso é uma coisa que a gente precisa bater em cima. A parte física do Remo está muito ruim ainda. O time cansou muito rápido no segundo tempo também. Os jogadores estavam exaustos, mas muito por conta dessa postura que o Remo adotou depois que fez o seu primeiro gol, e que acabou atraindo o Sampaio Corrêa para o campo do Leão Azul Paraense. O Rodrigo Santana também citou a questão do gramado lá, do Castelão, que estava pesado, estava molhado, e que isso também, de uma certa forma, acabou prejudicando o jogo do Remo no segundo tempo. Enfim, o Remo encerra aí um jejum de 22 anos, sem ganhar o Sampaio Corrêa lá em São Luís. Dá esse pequeno salto na classificação, sai do 14º lugar para a 12ª colocação. e, em termos de confiança e de alento de uma atuação que teve em boa parte do primeiro tempo, ele dá um pouco de esperança para o seu torcedor de que as coisas ainda possam melhorar. Mas, claro, o Remo precisa ainda ir no mercado contratar bons jogadores para qualificar esse elenco, porque a gente sabe que, por mais que você trabalhe um time titular, o banco de reservas ainda está te devendo qualidade, e hoje ficou também a prova disso. Além, claro, também da melhora física, o Clube do Remo precisa trabalhar também aí nos próximos jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Vitória muito importante, vitória suada e que dá essa confiança para a gente iniciar uma semana de maneira tranquila, pensando no próximo jogo em casa pela Série C do Campeonato Brasileiro. Beleza? Galera, antes de encerrar esse vídeo, queria trazer aqui o recado da DNA com os seus técnicos para você que quer investir na área da saúde, com o estágio de caminhada para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do Norte do Brasil. Entre em contato com a DNA e conheça os cursos disponíveis para mudar de vida agora mesmo. Recado também da Estileira Bonet, para você que quer ter um boné personalizado como o nosso aqui do Chaves Gemista, entre em contato com a galera da Estileira Bonet e faça o teu orçamento com condições especiais para quem segue aqui o canal. E o recado também da Vilhena Contabilidade, para você que quer ter todos os serviços de contabilidade, é só falar com o meu amigo Rafael Vilhena que ele vai te dar lá um super desconto para você, sem precisar sair de casa, realizar aí todos os serviços de contabilidade com a galera da Vilhena. Beleza? Mais uma vez eu peço o like de vocês, é muito importante que vocês comentem também o nosso vídeo, o que vocês mais gostaram, o que vocês mais se preocuparam com o jogo de hoje. Foi uma vitória que o Remo não precisava ter sofrido tanto, né pessoal? Como a gente viu no segundo tempo. Quero também que vocês verifiquem a descrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraíse. Tamo junto, valeu! O Leão Azul Paraíse